Boa noite, meus queridos! Boa noite a todos, esse é o canal Zaira Conhecimento e Cultura, um canal de variedades. Sejam todos bem-vindos, você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Hoje vamos falar, vamos fazer aqui uma reflexão de como será o futuro do cinema. A indústria cinematográfica, será que depois dessa pandemia, será mesmo ainda? Será que as pessoas vão continuar indo ao cinema como sempre foram? Ou vão nos acostumar de ir aos cinemas e às salas de cinema, pelo mundo inteiro. As salas de cinema que hoje não tem mais aqueles cinemas de rua, como o Cine Olido lá de São Paulo, que tantos filmes eu vi ali. E não tem mais cinemas de rua, agora só em shoppings. E essas salas de cinema resistirão a esse período de quase ninguém estar indo aos cinemas, devido a ser um lugar muito propício de se pegar, né, Covid. É um lugar fechado, né? Então, as produtoras, o que vai ser das produtoras, né? Será que vão continuar focando principalmente nas salas de cinema? Ou vão partir para outros meios, né? Focar mais, por exemplo, no streaming? Talvez as pessoas agora prefiram ver os filmes no conforto de suas casas, através de serviços digitais. Vamos ver como vai ser essa mudança, né? Como que a indústria cinematográfica vai reagir a tudo isso? Eu sei que, hoje, ir ao cinema é uma situação, assim, totalmente... Diria que hoje não é adequado a gente ir ao cinema. Nós estamos, né, numa crise de saúde. E o cinema é um lugar muito propício ao contágio. Então, as pessoas estão preferindo ver filmes pelos serviços digitais, né? Nas suas casas. E, baseado nisso, nós vemos aí que a produtora Warner, né? A Warner já declarou que vai lançar os filmes de 2021, juntamente com o serviço digital da HBO Max. Ao mesmo tempo que o filme vai ser lançado no cinema, também vai ser lançado na plataforma digital HBO Max. E... E as outras produtoras não reagiram bem, né? Caíram em cima da Warner por causa disso. Mas... É... Passada essa revolta toda, será que a Warner vai voltar atrás? Ou será que as outras vão fazer igual ela? Eu digo o seguinte, se essa situação se estender por muito mais tempo, por muitos meses ainda, não sei, eu acho mais provável que outras produtoras imitem a Warner e lancem também os seus filmes ao mesmo tempo no cinema, nas telonas, né? E nos serviços digitais. Na HBO Max, por exemplo, né? É um serviço que ainda não tem no Brasil, né? Nós ainda não temos a HBO Max. aqui a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, tem agora a Pluto TV, né? Mas a HBO Max ainda não chegou aqui. Acredito que logo vai chegar, talvez esse ano ainda. Então, os serviços digitais, eles pagam as produtoras. e além de receber os serviços digitais, tem também o telespectador que vai assistir o filme, ele tem que pagar um valor, né? Um valor pequeno, mas tem que pagar um valor para assistir aquele filme, como se fosse uma entrada de cinema, né? Porque os filmes, quando eles chegam nas plataformas digitais, eles não são gratuitos. A pessoa assina o serviço, né? Digital, mas filmes, lançamentos, tem que pagar separado. Então, as produtoras também ganham com serviços digitais. Então, eu não sei por que a saída das outras produtoras com a Warner por causa disso. Sendo que em um momento em que os cinemas estão vazios, eu não sei até quando vai essa situação. E depois de tudo isso, vamos ver como vai ficar a indústria cinematográfica, né? Porque depois de situações como essa, muita coisa acaba mudando, né? Tem situações que mudam e a indústria do cinema pode ter que enfrentar uma mudança aí de paradigmas. Então, diversos filmes que eram para ser lançados ano passado foram adiados para esse ano. e está aí essa, né? Essa situação aí, essa briga. Mas eu diria que ir ao cinema é muito agradável, né? Eu mesmo, se eu morasse numa cidade que tem cinema, eu não deixaria de ir ao cinema, não. Não nesse momento agora, né? Mas quando passasse essa pandemia, lógico que eu ia ao cinema. Lógico que eu vou. E é sempre, né? É bom a gente assim, quando vai ver o filme pela primeira vez, né? Assistindo cinema, né? Muito bom. Então, e é o cinema é um, é algo assim que eu realmente gosto muito. E o cinema 3D? será que vai sobreviver? Parece que as pessoas não se agradaram muito do 3D, né? Tanto é que as TVs 3D já saíram de linha, não tem mais TV 3D. Parece que não caiu no agrado do público. E parece que também o cinema, uma boa parcela da população prefere assistir o filme convencional, né? E não o 3D. Porque, né, até tem aquela questão dos óculos também, né? Esses óculos são meio incômodos, né? Aqueles óculos. Esses óculos 3D são um pouco incômodos. E se o filme for muito grande, né? Chega a dar dor nos olhos. Eu realmente não curto muito esses óculos, não. Eu também prefiro assistir o filme convencional, né? No formato convencional mesmo. Então, eu acho que o cinema 3D também é algo que eu não vejo que vai ter muito futuro, não, gente. Eu não vejo que vai ter muito futuro o cinema 3D, não. Agora estão focando em novas tecnologias, né? Novas tecnologias que dão uma imersão, né? Como as telas, o formato das telas. o tipo de tela, né? Que é empregado ali no cinema. Que tem determinados tipos de tela, como a OLED, por exemplo. Que, mesmo não sendo 3D, mas dá uma sensação de profundidade, assim, muito bacana. Então, hoje, tem tecnologia para as telas de cinema trazer uma imersão, assim, interessante. Mesmo sem ser 3D, mas você tem aquela imersão, aquela profundidade, né? Então, essas telas novas estão saindo agora, né? A OLED já é uma tecnologia que já está, né? Aí há algum tempo. Assim, novas tecnologias estão surgindo agora que dão uma sensação de profundidade muito interessante, né? Então, eu realmente, eu não vejo futuro no cinema 3D também, não. Do mesmo jeito que acabou as TVs, pode acabar também o cinema 3D. E agora, vamos falar das estreias, né? Vamos ver quais filmes que vão estrear esse ano. Filmes que eram para ter estreado ano passado, mas que não estrearam. devido, né? A pandemia. Então, vamos ver aqui alguns filmes que vai... Tem muito filme bacana que vai estrear esse ano, gente. Muito bom. Muito bacana mesmo. Agora, no comecinho do ano, agora vai... vai estrear Um Lugar Silencioso 2, né? Um filme de suspense. de suspense. Viúva Negra com Scarlett Johansson também vai estrear. Vai estrear no... A gente vai estrear agora no mês de fevereiro. 007, sem tempo para morrer. Vai estrear um ano depois de quando deveria ter estreado. Ele vai estrear dia 29 de abril e era para ter estreado em abril do ano passado. Então, exatamente um ano depois, o filme 007 vem aí. E já está tendo prejuízo, né? Inclusive, a MGM, gente, a MGM quebrou, né? Ela está sendo... Ela está vendendo os direitos de... inúmeras séries de filmes aí, como, por exemplo, toda a franquia de 007 e também os filmes da série do Rock Balboa. Os direitos estão sendo vendidos. Então, a MGM quebrou essa pandemia. E... Será que alguma outra vai quebrar também? É... É uma pergunta que não quer calar, né? Mas, gente, a MGM... É... A MGM é monstro, gente. Olha... Responsável pela franquia toda de 007. Séries de filmes aí incríveis, né? A MGM é aquela do leão, né? Metro Goldmine. Mas o filme... O filme de 007 já está tendo prejuízo bem antes de estrear. Porque com essas... Com essas... Esses adiamentos, né? O... Como é um filme que teve um custo imenso, muito caro, né? Esses adiamentos já geram prejuízo tremendo para o filme. E... E ele vai para o cinema, né? Num momento complicado. Então, vamos ver como é que vai ser. mas a indústria cinematográfica ela trabalha em cima de orçamento. Por exemplo, o... O filme tem um determinado orçamento. Orçamento de produção, de... pagamento de toda a equipe, né? Os atores, né? Envolvidos, diretor, produtores, sonoplastas, né? E toda a equipe responsável pela produção do filme, né? Os efeitos, efeitos visuais, efeitos sonoros, tudo isso tem custo. E... E gera um montante, né? E é o custo daquele filme, o orçamento daquele filme. Então, quando o filme vai para o cinema, ele tem que arrecadar pelo menos o dobro do custo total de produção. Porque, senão, é complicado. Todo filme precisa arrecadar pelo menos duas vezes o custo de produção para ter sido um filme rentável. Mas, para ser considerado um grande sucesso, um blockbuster, tem que ter aí, né? tem que lucrar aí dez vezes o valor do orçamento do filme. Para ser considerado um blockbuster. Tem que ter um orçamento, um lucro assim em torno de dez vezes. Por exemplo, se o filme custou 20 milhões, a produção custou 20 milhões, o filme tem que lucrar 200 milhões para ser considerado um blockbuster. mais para não ter prejuízo tem que ser pelo menos o dobro do valor do orçamento. Então, tem filmes que não conseguem nem recuperar o valor do orçamento. Tem filmes que não conseguem lucrar nem sequer o valor que foi gasto para produzir aquele filme. Aí é complicado, né? E vai estrear também Os Eternos lá no fim do ano, hein? Dia 5 de novembro estreia Os Eternos da Marvel. E vai estrear também Esquadrão Suicida. Galera que gosta de filmes de heróis, né? Esquadrão Suicida. Também da Marvel, né? O mesmo diretor de Guardiões da Galáxia estreia dia 6 de agosto. Outro filme que eu... Esse eu estou esperando demais, viu? Tomara que eu possa ir ao cinema até lá. É o remake de Duna. Duna é um filme de ficção científica. Eu diria que é um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Que é o filme Duna de 1984 de Frank Ebert né? Estrelado por Kylie McLaren, né? Que fez o Paul Atreides. Então é um filme maravilhoso. E era pra ter estreado em 2020 esse filme também. E vai estrear agora em 2021. E a direção desse filme vai ser de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve é um excelente diretor de ficção científica. É ele é o diretor de A Chegada e Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 é um filme espetacular. Pra quem achava que o filme não seria tão bom e estaria muito aquém do original de 1982 só porque não era o próprio Ridley Scott que ia dirigir. Se enganou porque o filme Blade Runner 2049 é um filme espetacular. Eu amo esse filme. Em alguns momentos eu acho ele até melhor do que o primeiro. mas esse filme vale a pena. Eu acredito que vai ser um remake muito muito bacana. Vai estrear também Homem-Aranha 3. Esse filme aí promete corrigir os erros dos outros filmes do Homem-Aranha. Vamos ver, né? Porque os outros foram bem fraquinhos. Sinceramente. Homem-Aranha 2 o espetacular Homem-Aranha o primeiro são filmes assim bem fracos mesmo. Inclusive o próprio Homem-Aranha eu acho ele muito fraquinho. Godzilla vs. King Kong vai estrear também. Godzilla vs. King Kong dia 21 de maio. Pra quem gosta de filme de monstros olha aí tá aí um prato cheio. Juntaram dois dos maiores monstros do cinema no mesmo filme. Também Raya e o Último Dragão um filme um filme japonês vai estrear dia 5 de março. E outro filme também que vai estrear lá no final do ano ainda mas que eu estou aguardando ansiosamente Matrix 4 Matrix 4 finalmente tá vindo aí. E olha dia 22 de dezembro quase na véspera do Natal. E olha só que vai estrear também Top Gun Maverick. É a continuação de Top Gun As Ases Indomáveis. Depois de quanto tempo né? 20 não 30 e 35 anos vem a continuação de 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 Top Gun 35 anos depois. E vai ser com o próprio Tom Cruise que lá é bem mais velho. E tem mais Tom Cruise aí estreando em 2021. Missão Impossível 7 Missão Impossível 7 tá chegando dia 7 de novembro. Outro filme interessante também que tá chegando aí. Space Jam Um Novo Legado. Quem é que assistiu Space Jam lá de 1998 que tinha o Michael Jordan né? No elenco e o Pernalonga. Ai ai. Eu eu me amarrava nesse filme na época né? Eu era adolescente eu gostava demais. E agora o novo Space Jam vai ser com o Astro do Momento né? Na época era o Michael Jordan agora quem é o Astro do Momento do Vasquete? É ele né? O Lebron James do Los Angeles Lakers né? Atual campeão. Lebron James vai estrelar o novo Space Jam né? Vai estrear em julho. Também um filme vai estrear também Um Bairro de Nova York. É um filme de comédia né? Vai estrear dia 18 de junho e também tá chegando aí Velozes e Furiosos 9. Esse que é um uma franquia né? Que tem tem uma legião de fãs né? E agora vai estrear o nono filme da série Velozes e Furiosos com o Van Diesel né gente? E é isso aí. Grandes filmes estão chegando nesse ano de dois mil e vinte e vinte e um dois mil e vinte não dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um dois mil e vinte já foi vai com Deus então é isso aí meus queridos espero que tenham gostado da resenha e vamos ver o que que vai acontecer né? O que que vai acontecer na indústria do cinema? Vamos aguardar a estreia desses filmes estão aguardados e vamos ver o resultado de tudo isso mas o que nós queremos mesmo é o fim dessa pandemia né gente? O fim dessa pandemia é pra gente poder voltar e ir ao cinema se bem que eu moro numa cidade que não tem cinema né? Mas acabando a pandemia eu posso viajar e aí viajando eu vou ao cinema Então é isso aí meus queridos não esqueça de deixar aquele joinha pra elevar cada vez mais esse canal paz e luz a todos beijos e aí R concerto e aí rapidinho E aí E aí O que é isso?